Alzheimer, diabetes, câncer e até depressão. Esses males, ainda incuráveis, atingem milhões de brasileiros ao longo de gerações. Buscar a cura ou simplesmente uma forma de amenizar essas doenças envolve bilhões em pesquisa e cientistas renomados pelo mundo. Para muitos deles, a resposta pode estar no DNA. Uma iniciativa inovadora no Brasil promete incluir a população do nosso país no cenário das pesquisas genômicas globais. Coordenado por Lígia da Veiga Pereira, chefe do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, o Projeto DNA do Brasil pretende sequenciar o genoma completo de aproximadamente 15 mil brasileiros, entre 35 e 74 anos. Os participantes são funcionários públicos que já fazem parte do ELSA, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, que monitora a saúde dos trabalhadores de seis capitais brasileiras desde 2008. Agora, os dados clínicos de saúde dessas pessoas serão combinados aos dados genéticos, garantindo maior precisão aos diagnósticos. Segundo ela, o Brasil é marcado pela miscigenação de diferentes povos, incluindo indígenas, europeus, asiáticos e africanos, o que garantiu diversidade ao DNA brasileiro. Lígia da Veiga Pereira diz ser possível entender quais são as variações genéticas que estão associadas ao risco de desenvolver doenças crônicas, dando esperança aos pacientes. Esse banco de dados que a gente está gerando vai imediatamente ajudar a turma que está fazendo diagnóstico de questões genéticas, ajudando eles a interpretar o resultado desses diagnósticos. Então, o que muda agora é a escala do nosso conhecimento sobre a nossa população. A gente tinha uma visão muito, um conhecimento muito superficial sobre a variação genética que a gente tem no Brasil. E agora a gente vai ter um número representativo de brasileiros sequenciados para ter um banco de dados realmente significativo. Com o DNA do Brasil, também será possível identificar a predisposição às doenças, respostas a medicamentos e levar ao desenvolvimento de novas terapias. Parceira de Lígia na coordenação do projeto, a cientista Tabita Rinemaia afirma que o DNA do Brasil pode revolucionar também o entendimento sobre a formação das populações ancestrais. E a gente quer fazer alguns resgates históricos, porque dos 4 milhões ou 3 milhões e meio de indígenas que estavam aqui, a gente tem hoje 400 mil. Esses outros indígenas não desapareceram completamente. A gente tem resquícios deles quando a gente fala em 10% ou 7% de ancestralidade indígena que sobrevive na população de São Paulo, do Rio de Janeiro. Essa ancestralidade é representativa desses indivíduos que desapareceram. Então a gente pode resgatar esses indivíduos de alguma maneira. Assim como a gente pode resgatar os 30% ou 50% de ancestralidade africana. A estimativa para os próximos anos é mapear entre 100 e 200 mil genomas de brasileiros. O financiamento para sequenciar o genoma completo dos primeiros 3 mil brasileiros, que correspondem à etapa inicial do projeto, vem da iniciativa privada. Segundo Lígia Pereira, para dar sequência ao trabalho, porém, são necessários mais recursos e novos parceiros. Uma parceria com a indústria farmacêutica nacional seria bárbara, porque nós sabemos fazer pesquisa básica, nós sabemos fazer isso, mas chega um momento que a nossa capacidade também é limitada. Eles são melhores, em geral, em pegar um conhecimento novo e transformar num produto. A cientista ressalta que esses avanços científicos não podem ficar restritos ao ambiente acadêmico. Segundo Lígia da Veiga Pereira, o Ministério da Saúde já sinalizou interesse na expansão do projeto, para que a medicina brasileira seja mais precisa, eficaz e de menor custo. A pesquisadora ressalta a importância da manutenção de bolsas de estudos para o desenvolvimento de projetos científicos no país, como o DNA do Brasil. Eu não sei se a população entende que esses alunos são a nossa mão de obra. Isso não é um luxo. A bolsa de estudos para um aluno de pós-graduação é a forma dessa pessoa se sustentar enquanto ela estuda e trabalha para a gente. Eu não sei qual foi a última vez que eu sentei aqui na bancada e abri um tubo, peguei numa pipeta. Não sou mais eu quem faz isso. São esses alunos que vocês estão vendo aí passeando no laboratório. Após a conclusão dos primeiros 3 mil genomas, em um prazo de seis meses, o banco de dados já estará disponível para uso exclusivo dos pesquisadores. A estimativa é que os 15 mil genomas sejam sequenciados em um prazo entre 18 e 24 meses.